Música Olha, eles chegaram! Nem acredito, finalmente chegaram! Oi mãe! Oi pai! Oi crianças! Digam oi pro seu irmãozinho! E pra sua irmãzinha! Minha irmãzinha? Sabe a que eu sou então? Sou a irmã, mais velha a irmã Desde que minha irmãzinha chegou ao nosso lar Sou a irmã, mais velha a irmã, mais velha Agora tenho uma irmãzinha que é só minha Ela é pequena e dorme um montão Ajudo a mamãe pra não dar confusão Seremos amigas, mas por enquanto até lá Vou ajudar a cuidar, trocar fraldas Minha nossa! Oi sou a irmã, mais velha a irmã Mais velha você quer uma irmãzinha também Ai, tão fofinha! Ei amigão, o que tá fazendo? Tá brincando de carrinho? Posso brincar junto? Sou o irmão, mais velho o irmão Desde que meu irmãozinho chegou ao nosso lar Sou o irmão, mais velho o irmão Mais velha agora Tem um irmãozinho que é só meu Ele é pequeno e fofo, mas logo Vou ensiná-lo a amarrar o sapato A brincar ou subir na árvore Também andar de bike Vai ser muita diversão E fico feliz em dizer O quê? Você quer subir lá em cima também? Tá bom então Vou pegar você Sou o irmão, mais velho o irmão Mais velho você quer um irmãozinho também Ah, aí estão eles Ah, será que a gente pode brincar um pouco com os bebês? Ah, que podem Só tenham cuidado, tá bom? Sou o irmão, mais velho Sou a irmã, mais velha Desde que os bebezinhos chegaram ao nosso lar Sou o irmão, mais velho Sou a irmã, mais velha Agora tenho uma irmãzinha Agora tenho um irmãozinho Agora tenho um irmãozinho Irmã? Só pra mim Tá vendo, maninho? É assim que se penteia o cabelo da mana Pra ficar bem bonito Posso o cabelo dela pentear Posso o ursinho dele consertar Vou mostrar como se joga bola E como vestir uma boneca Ver eles engatinharem Pegá-los e começarem a cair Tudo bem, ele te segurou Ei, crianças Tá na hora de levar os bebês para passear um pouco antes de dormir, hein? Tá bom E a gente pode empurrar os carrinhos Pois sou o irmão, mais velho Sou a irmã, mais velha E amo meu irmãozinho Sim, amo minha irmãzinha E vou ser o melhor irmão Eu vou Eu vou Eu vou De todos De todos Verduras, verduras, verduras Os heróis da comida Crianças Crianças, querem ajudar a fazer o jantar? Sim Legal Vou ver o que precisa para uma sopa Vocês pegam e levam pro papai, ok? Ok Batatas Batatas Tomates Tomates Cebolas Cebolas Ervilhas Ervilhas Precisamos comer verduras Verduras Nós comemos nossas verduras Precisamos comer verduras Nós comemos nossas verduras Verduras, verduras, verduras Os heróis da comida Hum, que cheiro bom dessa sopa Que tal um salteado de legumes pra acompanhar? Delícia! Vamos ver o que precisa? Ah, aqui tá a receita Brócolis 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 Repolho 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 Pimentão 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 Cogumelos 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 Precisamos comer verduras Nós comemos nossas verduras Precisamos comer verduras Nós comemos nossas verduras 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 Os heróis da comida Mãe, a gente pode fazer uma salada também? Por favor Ótima ideia O que querem na salada? Hum, deixa eu pensar Ah, eu sei Alface Alface Cenoura Cenoura Pepino Pepino Aipu 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 Precisamos comer verduras Nós comemos nossas verduras Precisamos comer verduras Nós comemos nossas verduras 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 Os heróis da comida Uau! Parece estar uma delícia! Obrigada pela ajuda, crianças! Claro! Podemos fazer o café amanhã? Sejam bem-vindos ao Estádio do Quintal O dia está lindo e os jogadores estão em campo Falta pouquinho para o que deverá ser um jogo espetacular Futebol é legal Vamos correr Corre, corre lá fora no sol Corre, corre lá fora no sol Futebol é muito legal Chute a bola bem longe Chute bem a bola Chute a bola bem longe Chute ela bem forte Jogar futebol é bom demais No campo correndo sem parar Vamos lá, bola passar Como esse jogo vai terminar? Ele passa a bola para a irmã E... Ela corre pelo campo Ela se esforça Ela chuta Gol! Fez um gol 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 Futebol é legal Vamos correr Corre, corre lá fora no sol Corre, corre lá fora no sol Futebol é muito legal Passe a bola rapidinho Passe a bola chutando assim Passe a bola rapidinho Passe ela com o chute Jogar futebol é bom demais No campo correndo sem parar Vamos lá, bola passar Com esse jogo vai terminar Ele recebe o passe E sai em disparada Ele cruza a defesa E tá livre Ele chuta Gol! Fez um gol 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 Futebol é legal Vamos correr Corre, corre lá fora no sol Corre, corre lá fora no sol Futebol é muito legal Use seu pé Use sua cabeça Use seu peito Ou até as costas Mas que fique muito claro Não pode usar as mãos Jogar futebol é bom demais Jogar futebol é bom demais No campo correndo sem parar Vamos lá, bola passar Vamos lá, bola passar Como esse jogo vai terminar Ela vê que o irmão está livre Ele vai levando a bola pelo campo Passa de volta pra irmã Ela, ela chuta Gol! Fez um gol 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 Era uma vez um cavalo Eu vivia num lindo carrossel Era tão lindo e tão belo Cavalinho, cavalinho de papel Acorrer, xalala Acertar, xalala Cavalinho não saia do lugar Xalala Acorrer, xalala Acertar, xalala Cavalinho não saia do lugar Xalala Acorrer, xalala Acorrer, xalala Acertar, xalala Cavalinho não saia do lugar Cavalinho não saia do lugar Xalala Acorrer, xalala Acat Sandy Acatário, xalala E unsour飾 Voz de dated Acatário, xalala Virgul Ceza, xalala Acatário, xalala Que dê Solo Aqui vamos nós de novo, aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo, tudo na noite de sábado Coloca seu pé direito, tira seu pé direito Sacose seu pé direito e vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo, aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo, tudo na noite de sábado Coloca seu pé esquerdo, tira seu pé esquerdo Sacode seu pé esquerdo e vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo, aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo, tudo na noite de sábado Coloca seu corpo inteiro, tira seu corpo inteiro Sacode seu corpo inteiro e vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo, aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo, tudo na noite de sábado Ei crianças, vocês ouviram esse som? Sim! O que acham que é? É o trem! Vocês querem ir à plataforma e ver os trens? Sim! Ok! Deem as mãos e fiquem mais para trás, onde é seguro O que é que tem um sininho e um apito a tocar? O trem! O trem! Anda pelos trilhos onde quer que ele vá O trem! O trem! Dezoito vagões ou até mais, escute o motor funcionar É o trem! O trem! Tchu-tchu, no trilho ele faz Tchu-tchu, não olha pra trás E da estação partindo, segue rumo ao seu destino Tchu-tchu 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 Oi! Mais um trem! E está parando aqui! E que tal dar um passeio nesse trem? Sério? Sim! Eu comprei os bilhetes Obrigada, papai! Obrigada, papai! Ok, crianças! Deem as mãozinhas e vamos lá juntos! Vamos entrar! Todos a bordo! O que você pega e vai a qualquer lugar Um trem! Um trem de passageiros Um trem de passageiros te leva lá Um trem! Um trem de passageiros Mostre o bilhete, vá para o assento Olhe a janela, sinta o vento No trem Um trem de passageiros Tchu-tchu No trilho ele faz Tchu-tchu Não olha pra trás E da estação partindo Segue um ao seu destino Tchu-tchu Tchu-tchu Pronto, crianças! Chegamos à nossa estação Vamos descer! Vamos juntos para a saída E não esqueçam de ter cuidado Quando pularem do trem Para a plataforma Ok! Tchau! Até logo, jovem! Espero ver você de novo em breve! Olhem! Outro trem! Esse é diferente Você sabe de que tipo é? O que carrega um montão de coisas O trem! O trem de carga! Todos precisam do que ele traz O trem! O trem de carga! Lagões com cargas pesadas Em trilhos e não em estradas É o trem! O trem de carga! Tchu-tchu No trilho ele faz Tchu-tchu Não olha pra trás E da estação partindo Segue um ao seu destino Tchu-tchu 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 Próxima estação Manziana Tchu-tchu